Por favor, compareçam as datas de suas residências. Bom dia. A ação da Defesa Civil do Corpo de Bombeiros de Presidente Dutra já vem acontecendo em pelo menos quatro cidades. Ao todo, estão sendo entregues 1.200 cestas básicas a famílias carentes da região. O objetivo dos bombeiros civis e militar do Maranhão é atender cerca de 3 mil famílias aqui no município de Presidente Dutra. Aqui no bairro Boa Esperança, o foco são as famílias carentes, que nesse momento de crise econômica e também de pandemia, necessitam dessa ajuda. A ação envolveu os bombeiros civis e militar da 10ª Companhia, que de porta em porta entregavam as cestas para essas famílias. Dentro do Corpo de Bombeiros existe a Defesa Civil, que é coordenada pelo Coronel Célio Roberto, comandante-geral do Corpo de Bombeiros do Maranhão. E devido a um decreto estabelecido pelo governador, decreto agora recente, 36.264, sobre calamidade pública, devido ao período de pandemia, transmissão de Covid, enfim, que gerou muita crise sobre superfaturamento. Então, as pessoas que estão acometidas devido a essa crise econômica, crise também de saúde, as pessoas não têm aquele acesso facilitado para uma renda, algo que ela possa suprir a sua necessidade de alimento. Então, através da Defesa Civil do Corpo de Bombeiros e aqui em Presidente Dutra, a 10ª Companhia Independente de Bombeiros Militar, e estamos fazendo a distribuição de cestas básicas nessa região. As cidades de São Domingos, Graça Aranha e Santa Filomena já foram beneficiadas. Agora, eles focam em famílias carentes aqui do município de Presidente Dutra. Além disso, o Corpo de Bombeiros continua com as ações de combate a incêndio. A Defesa Civil é uma instituição estadual, né? Ela é coordenada pelo Corpo de Bombeiros a nível estadual. E ela está sendo feita nos municípios devido a esse decreto, né? Que é o 36.264, que ele fala sobre a calamidade pública devido ao período pandêmico. Através disso, o Coronel Célio Roberto, que é o coordenador da Defesa Civil, determinou a distribuição de cestas básicas, que é a competência da Defesa Civil sobre a distribuição de cestas básicas, água potável, dependendo da crise. Então, nós estamos fazendo essa distribuição representando a corporação, né? O Corpo de Bombeiros. Qualquer acionamento para ocorrências de incêndio, ou como foi mencionado, o Corpo de Bombeiros não só trabalha com incêndio, mas ele cuida do cidadão, né? Cuida daquela pessoa que vem a pagar seus impostos, que vem a necessitar da segurança pública, que é o Corpo de Bombeiros. Se precisar de alguma ocorrência, alguma demanda, nós estamos à disposição no 18º. Nossa sede, ela está provisoriamente lá no 18º Batalhão. Obrigado. Obrigado.